O reverendo Hamilton Gomes de Paula é ligado à Igreja Batista e dirige a Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a Sena, uma organização não governamental. Ele teria recebido aval do diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Cruz, para negociar 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. No requerimento de convocação, o senador Randolfe Rodrigues cita a reportagem da TV Globo, que revela a troca de e-mails entre o reverendo e Laurício Cruz. O diretor de imunização começa agradecendo a Hamilton por representar o governo nas negociações. Inicialmente, agradecemos a disponibilidade da Sena, representada por sua pessoa, na apresentação da proposta comercial para fornecimento de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E diz que todos os processos de aquisição de vacinas no âmbito do Ministério da Saúde estão sendo direcionados pela Secretaria Executiva. Ainda de acordo com o requerimento de convocação, em 4 de março, o reverendo postou fotos em uma rede social de uma reunião no Ministério da Saúde. Cruz está em uma das fotos. Na postagem, Hamilton confirmou a participação em articulação para a consecução de uma grande quantidade de imunizantes. Em um outro e-mail, Cruz confirmou para o presidente da Davat nos Estados Unidos que o reverendo Hamilton intermediaria as negociações. O valor negociado por essas vacinas seria de 17,5 dólares por dose, três vezes a mais do que o governo pagou em janeiro pela vacina. E também maior do que disse a CPI, Luiz Paulo Dominguete. Segundo ele, na negociação entre o governo e a Davat, a vacina custaria 3,5 dólares a dose.